Filho de Davi Sei que estás neste lugar Na multidão eu clamo o Teu nome O Teu favor eu vou alcançar Filho de Davi Sei que estás neste lugar Na multidão eu clamo o Teu nome O Teu favor eu vou alcançar O Teu favor eu vou alcançar O Teu favor eu vou alcançar Maravilhoso, santo e poderoso Deus Filho de Davi Sei que estás neste lugar Com força, amor de Deus Na multidão eu clamo o Teu nome O Teu favor eu vou alcançar O favor de Deus é o que abre as portas Para mim Faz o impossível acontecer Se estou fraco de levantar Não me abandonar Maravilhoso, santo e poderoso Deus O Teu favor de Deus O Teu favor de Deus é o que abre as portas Maravilhoso, santo e poderoso Deus Se estou fraco de levantar Maravilhoso, santo e poderoso Deus O Teu favor de Deus é o que abre as portas Maravilhoso, santo e poderosas Maravilhoso, santo e poderoso Deus Maravilhoso, santo e poderoso Deus Maravilha, santo e poderoso Deus Maravilhoso, santo e poderoso Deus Maravilhoso, santo e poderoso Deus